Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão com o professor Silvio Queiroz, aqui do CBPF e do COTEL. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Evaldo e ao Marcelo a oportunidade de mais uma vez apresentar o trabalho que tenho vindo a fazer enquanto pesquisador do CBPF. Eu vou sempre meio que variando de temas e desta vez trago uma colaboração que começou, curiosamente, com um projeto que até agora ainda não foi pago pelo FAPERS, pela situação que nós sabemos bem, mas que pela parte alemã teve a sua contribuição e tratava-se então de um projeto germano-brasileiro, de colaboração e o trabalho que eu apresento é em colaboração com estas três pessoas aqui da Universidade de Odenburg e um português-alemão da Universidade de Osnabrug, que também tinha estado aqui nesta Universidade de Odenburg. Então eu vou falar sobre a análise da reversibilidade numa cascata de um fluido turbulento, usando as relações de flutuação. Então eu peço que vocês, já que vamos ter turbulência, que apertem os cintos, ok? Para a gente termos uma viagem tranquila ao longo da nossa viagem. Dado que a audiência, em princípio, é de não especialistas, eu fiz uma coisa relativamente coloquial, ok? E então eu gostaria de fazer um pequeno percurso histórico, fazendo referência que a utilização da palavra turbulência, de facto tem uma origem sociológica, ok? Vendo a origem da palavra turbulência, que tinha que ver com o modo como as multidões se moviam, ok? E o conceito de algo problemático surge então na Idade Média, atribuído e utilizado nas viagens de diferentes formas. Tal como nós utilizamos fisicamente, a palavra turbulência apareceu então introduzida pelo Leonardo da Vinci no seu Códex Atlantis, quando ele estava a tentar entender o decaimento lento destes redemoinhos, junto de um pilar de uma ponte. Muito embora este fenómeno tenha sido já qualitativamente descrito por Lucrécius no século I antes de Cristo. Às vezes as pessoas têm tendência a tentar avaliar a sagacidade ou a inteligência de uma pessoa partindo das suas respostas. Eu talvez adote, prefira a abordagem Oxbridge, de analisar a sagacidade de uma pessoa pelas perguntas que ela coloca. Então no seu Códex Atlantis, o Leonardo da Vinci coloca-se três questões a propósito da turbulência. Estão aqui escritas, não é? Então nós colocando num espelhinho, porque ele tinha alguns problemas, não é? Exatamente. Nós podemos descobrir então as três questões que ele se coloca. Como se gera a turbulência na água, num fluido? Como, ou qual é o mecanismo que permite que ela persista por tão longo tempo? Ele estava interessado em entender o decaimento lento daqueles redemoinhos que ele verificava. E como é que se dissipa essa turbulência? Como é que ela de facto acaba por concluir? Ao longo do tempo, várias pessoas contribuíram para entender este fenómeno. Existe até aquela famosa história do Schrödinger, não é? Que em leite de morte se perguntava, dizia que iria fazer duas perguntas a Deus. Uma tinha que ver com a mecânica quântica para a qual ele tinha certeza que Deus teria uma resposta. E quanto à turbulência, ele não tinha lá a grande certeza se Deus teria uma resposta para a turbulência ou não. Então, sob um ponto de vista analítico, nós temos que começar, obviamente, por estes três senhores. O Euler, o Navier e o Stokes, que introduziram a equação fundamental da hidrodinâmica. Euler, ainda sem o termo dissipativo, e depois Navier e Stokes, foram mais adiante ao introduzirem a viscosidade de um fluido na sua equação. Uma contribuição relevante foi feita por Reynolds, a partir de uma experiência em que ele tinha um tanque com água que fazia cair por ação de gravidade, e usando um líquido com pigmento que era injetado aqui neste tubo, ele conseguia verificar em que circunstâncias do seu aparato experimental ele conseguia ter um fluido laminar, ou seja, aquela injeção de tinta continuava bonitinha, ou então começava a ter um espalhamento que nós conhecemos como fenómeno de turbulência. Então, ele foi capaz de determinar a razão entre uma escala característica, a velocidade do fluido e a sua viscosidade, que ficou conhecida como o número de Reynolds. Então, para valores de ordens de milhar, temos turbulência completamente desenvolvida, e abaixo disso temos fenómenos de fluido laminar ou de baixa turbulência. Basicamente, nós podemos ter a descrição de um fluido, ela sai daqui. Mas esta equação não tem uma solução tão simples como se possa imaginar, e várias pessoas se têm dedicado a tentar entendê-la mediante as condições iniciais que são apresentadas. Então, uma outra contribuição interessante sobre o tema foi introduzida pelo Kelvin, em que pela primeira vez foi apresentada uma solução que teria que ver com considerarem-se um conjunto de condições iniciais aleatórias para a obtenção da solução final da equação de Navier-Stokes. Um passo importante, já no século XX, foi feito por esse senhor Richardson, que era um meteorologista, obviamente ele estava interessado em turbulência atmosférica, e inspirado num poema do Jonathan Swift, sobre pulgas que sugavam pulgas, que sugavam pulgas, que sugavam pulgas, veio então a ideia de um mecanismo da turbulência durar tanto tempo, para ela ser tão perduradora, ser um mecanismo de transferência de energia entre diversas escalas, até se dar uma dissipação final do sistema. Richardson apresentou o argumento de uma forma mais qualitativa, que depois foi posta de uma forma quantitativa, pela primeira teoria, a K41, do Kolmogorov. Então, ele imaginou uma situação em que, numa escala espacial, ou seja, ao longo do fluido, a velocidade teria um comportamento semelhante a um campo, e as diferentes velocidades, ou seja, os incrementos de velocidades em relação a diferentes posições, seriam dadas uma expressão típica a esta, ou seja, teríamos uma constante, a energia e a distância entre dois pontos, em relação aos quais se calculavam as velocidades. Por questões de dimensionalidade, estes poentes, na construção de Kolmogorov, eles teriam que ser iguais e iguais a três. Então, numa forma mais física, o cenário das pulgas de Richardson seria transformado desta forma. Existia uma injeção de energia numa escala superior, depois uma transferência de energia ao longo das diferentes escalas, até chegarmos ao chamado complemento de Taylor, e no fim, então, teríamos uma dissipação de energia no sistema. A construção de Kolmogorov tem algumas deficiências, nomeadamente a consideração, que nós entendemos porquê, porque lhe permitia utilizar o teorema de Vick, de variáveis gaussianas, que, de facto, não é aquilo que nós verificamos quando fomos analisar o cálculo destas funções de estrutura. No cálculo das suas funções de estrutura, aqui devia ser um L e não um R. Quando nós calculamos a quarta ordem, nós temos a função de estrutura de quarta ordem, independente da distância, o que não pode ser verificado. O que é facto é que a teoria de Kolmogorov deu aso, basicamente, ao estudo de turbulência de todo o século XX e ainda do século XXI, usando diferentes técnicas, desde a matemática física à física aplicada, passando muito também pela teoria de fenómenos não lineares. Então, tem sido um campo altamente explorado. No trabalho que eu vou apresentar daqui em diante, eu utilizo uma abordagem que foi introduzida por um dos meus colaboradores, Penka, junto com Rudolf Friedrich, em 1997. Então, eles consideram as flutuações de velocidades entre dois pontos, e, a partir daí, eles definem uma equação de propagação da probabilidade de termos uma determinada diferença de velocidades, dado que a distância espacial entre os dois pontos é delta, ok? É definida desta forma, em que estas quantidades de A1 e de A2 são dadas por aqui, e que são análogos aos coeficientes de Cramer's Moyle. Esta construção daqui implica a verificação de uma propriedade de marcovenidade da propagação dos incrementos de velocidade ao longo das escalas, que eles verificaram aqui, nesta equação 1, ou seja, um análogo à equação de Chapman com Mogorov, e, usando dados laboratoriais, puderam verificar uma evolução dessas distribuições de probabilidade desde as grandes escalas, que são as coisas mais próximas com uma equação, com uma distribuição gaussiana, a situações de pequena escala, em que elas são claramente não gaussianas e muito próximas, naquele caso, de uma distribuição quase que exponencial. Isto está em log linear, então aqui nós temos praticamente linhas retas. Então, as medições que nós realizamos neste trabalho, aqui isto devia ter uma sequência, mas como teve que ser gerado o PDF, perdeu-se. Então, nós utilizamos um equipamento que está instalado no Forwind, ou seja, um instituto que está dentro da Universidade de Oldenburg. Aqui nós temos o prédio principal, aqui tem um túnel de vento, que é uma coisa que não é propriamente barata de se construir. Mas nós não utilizamos todo o túnel de vento, dado que estas montagens aqui são utilizadas para o foco principal do trabalho ao qual eles se dedicam. No fundo, é fazer análise para o seu principal cliente, que são empresas de energia eólica. Então, eles estudam o comportamento, ficou aqui tapado, aqui vocês têm uma miniatura de uma turbina de geração de energia eólica. Então, eles fazem passar ar por estes gritos multifratais que eles conseguem gerar. E estes estudos permitem entender a resposta, por exemplo, a nível de resistência dos materiais das pás, da fã, quer a obtenção de potência. Enfim, é um trabalho que tem tido enorme valia. Então, nós utilizamos apenas uma pequena parte das instalações, com um aparato muito simples, temos ar comprimido, que é solto destas garrafas. Aqui tem que passar por uma zona de dispersurização. Atravessa um grid semelhante a este, mas muito menor, que também pode ser controlado. Depois, aqui tem um anemómetro de fio quente, que permite a determinação das velocidades do ar ao passar por esta região daqui. Então, se eu for lá atrás e vos mostrar aquela figura que eu tinha posto cá ao canto, uma descrição física das pulgas do Richardson, nós, no fundo, temos então nós temos a injeção de energia, numa escala grande. Essa energia é transferida ao longo da amplitude inercial, até à chamada escala de Taylor, e depois temos dissipação de energia. Então, nós temos aqui quantidades de natureza termodinâmica. Nós sabemos que, de acordo com o postulado fundamental da termodinâmica, o estado do nosso sistema será descrito, basicamente, pela entropia. Então, podemos tentar entender o que é que se passa com a entropia aqui ao longo deste fluido turbulento. E vamos fazê-lo, não à moda de Carnot, mas já à moda do século XXI. Então, eu vou explicar o que é isso. Ora, aqui eu vou utilizar uma notação a engenheiro, está bom? Pronto, está bem. Durante 200 anos, lá, começando com o Carnot, as nossas leis da termodinâmica, a termodinâmica em si é focada na descrição do comportamento de sistemas macroscópicos, já dentro do limite termodinâmico. Exatamente por isso, nós podemos fazer referência a uma situação deste tipo, não é? Ou seja, a variação da energia livre será sempre menor ou igual que menos o trabalho realizado na nossa notação de engenheiro. contudo, nós sabemos que se estamos a trabalhar numa perspectiva probabilista e a mecânica estatística trabalha numa perspectiva probabilista, nós temos que ter em conta flutuações. E, coisa que não foi feita até então, não é? Se nós olharmos à própria definição da entropia de Boltzmann-Gibbs, nós aqui temos uma consideração de uma média. eu posso considerar que esta quantidade como sendo, digamos que, a minha entropia, eu estou a fazer uma média sobre aqueles log de anos, ou menos log de anos. Então, quando eu tenho em conta uma característica probabilista, eu deixo de fazer abordagens tal como esta ou como esta, ou seja, centradas nos meus valores médios, e passo a fazer uma abordagem centrada nas distribuições de probabilidades. Ou, se quisermos, nas funções geradoras dessas distribuições de probabilidades. E então, em vez de termos esta desigualdade, daqui, que nos relaciona ao trabalho efetuado ou retirado de um sistema com a variação de energia livre, nós temos a função geradora do trabalho, aqui, dada como exponencial de menos uma variação de energia livre. Então, eu já era um foco nos valores médios, mas eu foco nesta quantidade daqui, que é no fundo a função geradora da distribuição do trabalho. Nós podemos tentar descobrir qual é a forma completa destas funções daqui, ou estar interessado, e essa é a situação mais comum, nas relações de simetria que existem nos sistemas termostatísticos. e essas relações são dadas através das relações de flutuação. Então, nesta situação daqui, eu posso querer saber, por exemplo, qual é o trabalho que eu retiro numa situação de expansão versus ao trabalho que eu recebo numa mesma situação de expansão. Então, eu posso tentar calcular a probabilidade de ter uma determinada quantidade, neste caso, o trabalho, eu aqui referi-me a uma observável física genérica, uma situação direta no tempo contra a probabilidade de eu ter a mesma quantidade obtida, mas numa situação reversa no tempo. Imagina uma situação de produção de entropia. nós aprendemos que a entropia de um sistema isolado deve sempre crescer, mas existe uma probabilidade não nula de que isso não aconteça. Uma outra forma de eu analisar é, em vez de olhar às simetrias temporais, olhar qual é a probabilidade de eu ter a quantidade O, termoestatística, por contraposição à probabilidade do seu valor simétrico. Então nós podemos trabalhar numa série de relações de flutuação. Ora, como eu disse, nós vamos focar na questão de entropia, nós já vimos que nós temos aqui uma situação de injeção de energia, temos uma situação de dissipação, geração de calor, então nós temos entropia trocada com o meio. Por outro lado, nós temos também uma situação ao analisarmos as flutuações de velocidade, nós vemos que as distribuições se modificam. Então temos uma outra contribuição para a variação de entropia neste processo, que sai da variação na própria distribuição de probabilidades. Então, a nossa variação total de entropia é a sobreposição da variação de entropia do meio, que é esta daqui, que é uma entropia de troca, com uma que eu vou chamar de entropia do sistema, porque tem intrinsecamente a ver com a informação que está a ser variada nele, nas distribuições de probabilidades. Então, eu posso construir uma trajetória, e aqui uma trajetória eu fixo um tempo e vou analisando diferentes escalas e vou vendo como é que se comporta a distribuição de velocidade, desde uma escala grande até uma escala menor. Então, vocês têm aqui um exemplo de uma trajetória que foi obtida no caso de uma amostra. Então, vocês podem ver que este pontinho preto, lá na escala grande, está aqui, numa situação equivalente a este ponto. Esta velocidade aqui é uma escala já menor, tem uma distribuição associada a este ponto e, numa escala já bem próxima da escala de Taylor, ela está alguns ali. se fossemos imaginar um passeio no espaço das probabilidades, esta trajetória foi fazendo ao longo das probabilidades algo como isto. Então, começou basicamente numa cauda e terminou praticamente numa região de pico. Nós podemos pegar lá naquela equação daqui e determinar então a variação de entropia que seria dada desta forma. Então, é fácil de identificar a entropia do meio por este termo daqui e, ali não é medium, mas é system entropy, esta parte relacionada exatamente com a forma como as distribuições se modificaram. Estão a ver? Log de n menos log de n. Então, tem a ver com uma entropia informativa acima de tudo. Em que este termo Φ é dado desta forma em que relaciona os coeficientes de Cramer's-Moyal. Isto é feito para uma série de amostras e então nós conseguimos tirar o D1 com esta forma daqui uma forma quase linear, mas em que ao longo da escala o declive vai modificando. E aqui temos uma situação parabólica e um teste interessante para ver se as coisas estão bem feitas é ver se a famosa lei dos quatro quintos do Kolmogorov é minimamente representada. Ela não é exata porque tem alguns problemas de intermitência de pequena escala que a teoria do Kolmogorov não é capaz de captar e é exatamente por isso que depois aqui tem algumas falhas. Mas ela é bem representada ao longo do grosso da escala. Tendo isto tendo uma série de trajetórias trajetórias no espaço eu posso construir um histograma de variação de entropia. Então a entropia no século XXI passa a ter uma distribuição não é um número. E ela é equidada podem ver desta forma. Aqui são marcadas duas situações típicas em que aqui houve uma pequena variação da amplitude de velocidade em que a curva é bem suave e para pequenas situações nós temos aqui um pico que nós conseguimos identificar aqui como uma situação de intermitência de pequena escala. Isto corresponde a situações de eventos raros. Ou seja, nós temos de facto a capacidade de ter uma situação de geração de entropia negativa no sistema. Ora pegando qualquer livro da termodinâmica nós sabemos então que a entropia total do sistema deve de um sistema isolado deve de ser maior ou igual a zero. Isso é quando nós trabalhamos num sistema que não tem em conta as suas flutuações. Quando nós vamos à abordagem probabilista o que nós verificamos de facto temos que ter esta expressão aqui. Ou seja, a função geradora da distribuição da entropia deve ser igual a 1. E é uma situação muito curiosa. se nós pensarmos que esta função daqui de facto expandida é 1 depois mais a soma de todos os outros momentos quer dizer que todos os momentos da distribuição da entropia se combinam de tal forma que eles acabam por se anular. É muito bonito. Então nós vamos fazer a verificação desta quantidade e de facto aumentando o número de trajetórias no sistema aumentando o número de samples nós vemos de facto a convergência lá para o valor igual a 1. este teorema aqui é conhecido como o teorema de flutuação integral e nós de facto fizemos uma verificação experimental desse teorema de flutuação integral sendo que a abordagem aqui é feita geralmente considerando uma situação em que nós aplicamos um protocolo no tempo e depois analisamos qual seria o comportamento aplicando um protocolo reverso e a abordagem é diferente é uma abordagem em escalas espaciais num processo de cascata de fluidos turbulentes como eu já tinha falado nós podemos fazer aquela abordagem centrada na obtenção da função geradora de uma quantidade termodinâmica mas podemos também fazê-lo de uma outra forma que é tentar entender as relações entre quantidades simétricas ou situações em que nós revertemos o nosso protocolo equivalentemente à relação integral de flutuação nós temos uma relação de flutuação para a entropia que é dada desta forma ou seja eu tento saber qual é a razão entre probabilidades de eu ter uma produção de entropia delta S contra a produção de entropia menos delta S e essa razão vai de uma forma exponencial então é fácil entender-se porque é que nós dificilmente temos grandes produções negativas de entropia este número aqui torna-se gigantesco então quando nós vamos analisar esse problema nós verificamos de facto pelo menos para grandes escalas ou assintoticamente e nós podemos fazer isso analisando as chamadas funções de grandes desvios que não são mais do que olhar estas distribuições para limites grandes nós temos essa verificação aqui nós temos uma situação que tem um ligeiro desvio e este desvio é exatamente causado pelo facto deste bump aqui ou seja nós temos uma situação aqui em que a entropia informativa ou seja a entropia do sistema atinge valores da mesma ordem da entropia que é trocada com o meio circundante a chamada entropia do meio e então quando isso acontece nós temos uma deformação do valor esperado dado pela relação de flutuação original então nós podemos tentar entender o que é que estes resultados nos podem dizer se nós temos uma função que segue cuja função giradora segue uma forma deste tipo quer dizer que ela respeita uma lei de simetria que é dada desta forma este tipo de simetria já foi verificada em diferentes problemas tal como aqui referidos como o teorema de flutuação do cone galavoti para a evolução da taxa de contração do espaço de fase o teorema de flutuação de transiente para a produção da entropia a própria relação de crux que tem que ver exatamente com aquilo que eu falei de eu retirar trabalho ao longo de um determinado protocolo se eu reverter o protocolo qual é a razão entre as probabilidades de trabalho que eu retiro então todas estas relações aqui apresentadas têm que ver com a análise de relações de simetrias temporal para a frente no tempo probabilidades seguindo um protocolo para a frente no tempo contra probabilidades de ter um protocolo backwards no tempo agora tal como eu referi quando eu vos mostrei aquelas trajetórias o meu tempo está fixo eu trabalho com escalas de espaço e ao mesmo tempo ao longo daquele processo de cascata de turbulência que eu posso encarar como um protocolo que me leva ao sistema de um determinado estado de não equilíbrio para um novo estado de não equilíbrio então eu posso passar a ter uma nova situação completamente diferente ou um melhoramento em relação à figura que era conhecida ora então nós tínhamos uma energia que era injetada a grandes escalas tínhamos um processo de transferência de energia no cenário padrão canónico até uma escala de Reynolds e teríamos dissipação até ao fim neste cenário probabilístico das novas escalas de facto existe a probabilidade de eu ter transferência de alguma forma de energia que eu posso medir via variações de entropia das pequenas escalas para as grandes escalas agora qual é a razão entre a transferência que nós conhecemos e é padrão das grandes escalas para as pequenas escalas em relação às pequenas escalas para as grandes escalas ela sai então de uma nova relação de flutuação de cariz espacial e terá então este comportamento então isto abre-nos um espaço para tentar entender os mecanismos de facto de transferência ao longo da cascata do processo de cascata de um fluido turbulento que tem sido sempre um tópico de interesse na área e é possível casá-lo então com conceitos de mecânica estatística basicamente são modernos têm 15 anos e é isso que nós estamos a fazer neste momento então podem desapertar os cintos e agradeço a vossa atenção perguntas comentário o que seria essa entropia agora não seria um número mas uma distribuição de entropia o que fisicamente isso talvez você falou mas não entendi muito isso porque entropia normalmente um número seria sei lá dependendo do contexto você pode dizer e associar com informação ou a desordem se fizer nós conhecemos entropia para um determinado para um determinado sistema macroscópico se fizeres uma série de testes basicamente se o seu sistema for grande o suficiente não vais sair daquele número que obtens agora se o teu sistema for pequeno ou estiver muito longe de situações de equilíbrio tu podes ter flutuações então podes fazer uma medição fazes a tua conta segundo o caráter termodinâmico e obtens que vai dar x e vais lá fazer a tua amostra e tens um x mais um delta depois fazes uma amostra e tens um x menos um delta e então a partir daí constrois o teu histogram continuas a ter os valores médios e o valor médio vai-te reproduzir toda a termodinâmica tal como conheces agora entendi certo a conexão entre a termodinâmica que é uma situação de equilíbrio para as situações de não equilíbrio ou muito afastadas de não equilíbrio sai exatamente pelo valor médio todas estas desigualdades se tu aplicares àquelas relações de flutuação à desigualdade de Jensen tu recuperas todas as leis da termodinâmica mas se você só enxerga essas flutuações para sistemas pequenos não é? se for grande você exatamente é a riqueza deste problema porque a turbulência porque é um sistema que de facto nas pequenas escalas está muito fora do equilíbrio é isso só uma pergunta mais técnica normalmente quando você faz a derivada da foca planca assim que vocês também usaram você usa algum parâmetro pequeno que a mudança de momento pequeno do que assim relativa ao momento típico da partícula alguma coisa assim você precisa de algum parâmetro pequeno normalmente para fazer essa qual seria esse contexto? aqui tem os parâmetros tem a escala de Taylor por exemplo que é a menor escala que tu tens basicamente é uma combinação do número de Reynolds com o número de Taylor permite ter uma escala típica do problema ali mais perguntas? bom está ligado bom eu vi a representação que você usou do conjunto de Cantor com as com as pulgas sim mas aquela é uma figura icónica é só um cenário qualitativo já sei mas tipo eu olhei assim conjunto de Cantor aí você botou o negócio das energias muito maneiro de colocar a dissipação desse jeito é isso é uma figura já bem clássica e daí que depois tentam fazer modelos multifratais para turbulência sim 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 é só isso ok então aquela parte que você disse que pode até ter entropéia negativa isso aí fisicamente significa alguma coisa ou é só na modelagem que aparece essa e depois acontece 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 por exemplo o primeiro há um trabalho que é clássico que é do próprio Jarzynski em que eles ficam a puxar uma molécula e essa é a parte difícil que é tirar as partes negativas eles ficam a puxar uma molécula de de RNA ou AE bem eu conheço como RNA não é então e eles conseguem de facto tirar a ponta negativa das coisas ou seja em vez de estares a sacar a aumentar a perder informação consegues aumentar a informação da outra é ou é um penaz ou é um nature por exemplo mais perguntas se não temos perguntas então vamos agradecer de novo ao professor Silvio agradecer Ok, vamos lá, deixa eu tentar ligar aqui. Não custa nada, pode ser que eu tenha que pedir socorro. Ok. Vamos lá, podemos. Agora vamos ter, então, o professor Marcelo Rebouças, do Cotel também, CBPF Cotel, vai falar. Então, aí os assuntos, eu vou em alguns momentos ter que sentar, porque eu estou com problema de coluna, peço desculpas. Mas eu vou tentar evitar a tecnicalidade, já que estão alguns trabalhos relacionados. O último, não vou me concentrar em nenhum deles, porque é um trabalho que permeia vários outros trabalhos que fizemos ao longo de anos, embora tenhamos feito outras coisas. Então, eu decidi não concentrar em nenhum trabalho, evitar a tecnicalidade, sustentar do espírito. Estou disposto a discutir, pronto a discutir, questões técnicas depois. Além dessas referências, tem outras que vão aparecer, não só minhas, de outros autores. E eu vou começar, como isso tem a ver com teorias de gravitação, e teorias de gravitação é no contexto das teorias de Einstein para cá, a Newtoniana eu estou deixando de fora, eu vou começar falando um pouco da teoria de Einstein, mostrar um pouco o status, falar um pouco por que a gente ainda mexe com teorias de gravitação, tem lugar para isso? E depois, mencionar o que essas teorias deixam em aberto, dois fatores importantes para esses trabalhos. Um é relacionado à topologia, ligado ao que o Tobias falou, e outro é relacionado à questão do tempo. A questão do tempo que permite coisas não usuais. Na gravitação, certamente, eu talvez sensibilize vocês para, e que na física. Então, da mesma maneira que a topologia começa a ser tão usada, tão intensamente, a questão do tempo também, ela vai ter que ser tocada de alguma forma, em alguma escala. Eu vou começar com essa foto aqui, isso é um cemitério, na Bolívia, de trens, tem lá, abandonado, saia de circulação, botavam lá. E alguém, que eu tentei descobrir quem, escreveu as equações do Einstein e assinou lá, Albert Einstein. Sem o termo cosmológico, se você olhar aqui. Então, está aí as equações de Einstein, e eu não consegui, há quem diga que foi o Einstein, mas eu não consegui, eu não consegui identificar, mas o ponto importante da teoria de Einstein, que está aí as equações, sem o termo cosmológico, porque eles são da área, é que essas equações, elas são equações nesse objeto, que é um objeto tensorial, e a ideia do Einstein, ele troca, troca a ideia newtoniana de um campo vetorial para um campo tensorial, aumenta o número de componentes que podem ser captados, aumenta a riqueza da física como consequência. O que você consegue capturar com componentes de um vetor, você consegue capturar mais coisas com componentes de um vetor. Então, objetos mais complexos, lida com a física mais completa, e com esse objeto, que é G lá, essa é uma trezinha, para quem não quer pensar, que a gente chama de componentes do tessor métrico, essas equações são equações nessas componentes, e derivadas de segunda ordem, não linear. Então, com essas coisas aqui, você consegue construir uma coisa, que é a curvatura Riemanniana, um objeto de quatro índices, para quem não é da área, aqueles que forem da área, me perdoem, deve estar há um pouquinho de tempo com coisas que conhecem. Com isso aqui, você constrói a curvatura Riemanniana e constrói aquele objeto, o tessor de Hint, e essas equações que são escritas, que é o traço deles, se você quiser. E a ideia subjacente de Hint é que eu troco, a presença de um corpo troca, me dá um campo aqui, pela encurva, me cobrou o Nami em uma palestra, em alguma outra, encurva o espaço-tempo. Aqui eu estou representando só um encurvamento espacial, mas a gravitação altera o andamento dos relógios, portanto, encurva o espaço-tempo. Aqui é uma representação da parte espacial. Mas se você quiser um pouquinho adiante, por exemplo, aí tem dois objetos, e aqui seria o encurvamento causado pela presença desses objetos que estão aí deliberadamente espiralando, é uma foto, aqui está a curvatura. Então, uma pergunta que nasce naturalmente aí, se a curvatura é uma coisa que a relatividade diz que a presença da matéria inclui curvatura, eu meço curvatura? De que maneira eu meço? Como é que se mede curvatura? Isso é uma pergunta que parece, a construção parece tão bonita, mas como é que se mede? Tem algumas maneiras de se medir curvatura. A Mandela, no modelo cosnalógico padrão, você mede através de medidas de densidade total do universo. Você pega todo o conjunto de observações, supernova, CMB, oscilações bariônicas, etc., etc., e você vai lá no modelo padrão e põe uma restrição na densidade. Quando essa densidade, em um certo conjunto de unidade, é 1, você tem a geometria plana e tem não curvatura. Outra maneira seria triangulações gigantescas. Por que é gigantesca? Porque essa curvatura é muito débil. Então, para observar, você tem que fazer triângulos gigantescos, somar os ângulos internos, por exemplo, e ver se está a 180 graus, mas sempre tem um baita de um triângulo. Outra maneira, eu vou falar um pouquinho adiante, que é uma maneira bem elegante, e essa maneira bem elegante deu... Olha, se há uma dinâmica, aqui eu estou representando uma dinâmica, os dois objetos eu tirei aqui, está lembrando? Os dois objetos estavam antes, e aqui eu estou mostrando a parte só da curvatura. Então, essa coisa aqui, que está dinamicamente representada, tem dois objetos aqui em cima que estão gerando esses dois buracos aqui, são objetos que vão se colapsarem um no outro. Então, essa coisa aqui é o que tem que ser medida, essa coisa aqui, essa curvatura, se eu tenho uma dinâmica, ela se move, é diferente daquela imagem estática, e essa curvatura é lá. Se propaga dependendo da intensidade. Pode chegar aqui, divide muito longe chegar aqui conosco. Então, essa coisa é que é medida fisicamente. A curvatura é... que é a descrição relativista. Agora, eu vou só falar um pouquinho da relatividade geral. Ela nasce por um problema da astrofísica, havia um desvio desse ponto, de arcos de segundo por ano. Esse problema não se conseguia resolver com a teoria newtoniana, e esse problema Einstein resolve quando propõe a teoria, que é exatamente como esse ponto se move aqui. Essa coisa não está bem feita, porque está feita para ser vista. A regoia está quase plana. Então, esse movimento aqui é um movimento predito pela relatividade de Einstein, que faz esses pontos se deslocarem, e que bate com, dentro dos limites de observação, e aí bateram. É a medida do periélio, e tem duas outras... Ele não só explica como ele prevê, ele prevê a deflexão da luz, vou ilustrar ali, se eu teria um raio de luz que viria para esse objeto, mas como ele é desviado pelo campo de gravitação, tudo se passa como se viesse dali. Então, você tem uma imagem que evidencia o desvio da luz por essa presença do Sol, que é o desvio da luz previsto por Einstein, ele errou num fator 2. Isso dá origem a efeitos de deformação, luz que vão de um objeto para um observador e passam em torno de galáxias, deformam. De forma, o que você vê, deforma no sentido de você ver, uma coisa que é resultado da interação da luz com toda a galáxia, que é um efeito de lentes muito usado para se fazer por restrições nos modelos cosmológicos, por exemplo, nas teorias de gravitação também. Então, agora, a mais espetacular, e eu insisti em como é que se mede a curvatura, dei dois exemplos, a mais espetacular medição da curvatura, de um sinal de curvatura, foi feita recentemente, quando se mediu a ondas gravitacionais, está aqui a ilustração do experimento em um dos locais na América do Norte, e a ideia é muito simples. Medi a curvatura via um interferômetro eletromagnético. É ondas de laser que vão, eu tenho um interferômetro com dois braços, vou já falar um pouquinho das dificuldades, mas aceite a ideia sem as dificuldades. Eu tenho aqui, o raio daqui sai, esses braços, bom, tenha em mente o seguinte, se há uma perturbação de curvatura, ela se propaga e ela estende direções diferentes e de formas diferentes. Então, um braço aqui, um braço aqui, sobre efeitos dessa propagação distintos, esse aqui se altera de maneira diferente desse. Se chegou o sinal da curvatura, alterou os comprimentos. Então, se esses comprimentos são iguais, essa interferência construtiva, quando chegar destrutiva aqui, exatamente iguais, aqui se cancela, eu não tenho sinal eletromagnético nenhum no anteparo. Se houver diferenças desses braços, pela passagem de uma onda, que alterou a curvatura, tenho diferenças aqui, vai haver sinal luminoso aí. Então, só a presença de um sinal luminoso já está me medindo a propagação da curvatura. Basta isso. Problemas. Nem um pouquinho trivial é esse experimento. Tanto é que durou mais de 20 anos para se realmente efetivar esse experimento de deteção de odos. Olha, a curvatura é muito débil, por mais intenso que seja o campo gravitacional, é muito débil. É tão débil que eu acho, eu acreditava que nunca se iria medir. Por mais intenso que eu digo, várias massas solares emitidas nesse evento, para produzir uma diferença de curvatura subatômica. Então, essas diferenças a serem medidas são muito pequenas. Vários efeitos entram nessa jogada. Tiveram que fazer leis especiais de metas de estados quânticos para não interferir. Então, tem diferença do princípio de incerteza na jogada. Tem a termodinâmica dos espelhos, tem o vácuo, tem problemas de sismográfico. Fizeram o experimento em dois lugares distintos para levar em conta vários ruídos possíveis que podem levar à diferença de medida de caminho óptico. Muito descomplicado. Essa diferença comum e o óptico da primeira detecção é da ordem de frações de um próton. E não é trivial você medir uma diferença de caminho de frações de um próton, que é o que aconteceu e passa o sinal aqui. E esse é o sinal medido. Esse é o sinal da onda de buracos negros que coalesceram, como a gente mostrou nessa figurinha dinâmica, gerou aquela perturbação de curvatura que chega aqui, altera esses comprimentos de forma diferente e foram medidos. Um enorme esforço observacional tem um pouco o resultado das curvas em dois locais diferentes. Dois locais diferentes desse experimento. ligo, aqui tem uma, embaixo tem a curva e mais o confronto com a simulação da teoria, quase que perfeito. E aqui tem uma, algo semelhante que traduz aquilo, mas em termos de frequência foi assim, grosso modo, a mais forte evidência da relatividade geral encontrada pela primeira vez e evidência no sentido de que foi feita a previsão. esse sinal, essa previsão, essa medida, me parece algo que deve ser levado muito a sério em quem trabalha teorias de gravitação. E daí, como eu vou falar em duas outras teorias, a primeira questão de qualquer teórico de gravitação, olha, passa o teste das medidas das ondas gravitacionais, da velocidade de propagação da onda gravitacional que foi medida, vou já mostrar como foi medida um pouquinho adiante, da os modos de polarizações das ondas gravitacionais, se essa teoria não bate com essa coisa tão forte, tão elaborada, talvez seja a hora de mudar e trabalhar com outra teoria de gravitação. Porque, afinal, nós estamos aqui para entender a natureza. então, é só falar desse experimento e eu te dou a palavra. Isso aqui foi um experimento seguinte, já há seis medidas das ondas gravitacionais. Isso aqui é uma medida das ondas gravitacionais não de coalescência de buracos negros, mas de estrelas de nêutron. A estrela de nêutron foi uma coisa fabulosa, foi um passo fabuloso adiante, é que a emissão da onda gravitacional simultaneamente acompanhada por emissões no espectro eletromagnético. O que significa que você consegue estimar a posição do local, significa que você pode comparar a velocidade de chegada do sinal propagação da curvatura com o sinal propagação eletromagnética, o que significa que você pode estimar a velocidade de propagação da onda gravitacional e que tem uma estimativa de um fator de 10 a 15, se a sua teoria de gravitação não aponta para ser como propagação de onda gravitacional, reexamine ela. Não fique fazendo algo que nem é física nem matemática. Evaldo. Não, é só uma pergunta para entender. Você tinha um feixe entrando, ele se separa em dois braços, depois da volta tem uma interferência destrutiva. agora, qualquer pequena variação dos braços você veria um sinal ali. Qualquer ruído. Agora, como é que você sabe que está entrando só um feixe e não dois feixes diferentes? Porque se entrar dois, vai dar um sinal. isso é descontrolo, é um dado observacional. Controle de vácuo, controle de... Você sabe quem eu sou. É um detalhe técnico que eu não sei te responder, mas é bem controlado. E essa coisa, como eu te disse, gastaram mais de 20 anos exatamente na elaboração tecnológica, porque a ideia é meio simples demais. A ideia, mas realizar essa ideia para medir a diferença de 10 a menos 3 a dimensão de um próton num fenômeno de interferência não é a mole a tecnologia de vácuo e tirar ruídos, etc. Uma medida significativa, no sentido de que tenha significado físico, senão você não está medindo nada, está medindo ruído. Bom, mas a relatividade tem, tem, tem ainda lugar para se mudar. Se você for mudar, mude considerando o que se tem de confirmação e experimento a minha subversão. Mas eu vou dizer agora um pouco de que há lugar para se mudar, porque ela deixa lacunas em alguns lugares. Primeiro, ela é testada em escalas medianas, mas tem problemas em aberto. Por exemplo, para modelar o universo, você tem uma fase que você não explica as formações de estrutura do universo hoje sem uma fase que no modelo padrão de cosmologia chama-se de inflação. Então, há quem diga que essa fase não é uma possibilidade de você escapar dessa fase de imensa aceleração no universo inicial, que levaria ao universo quase euclediano hoje, é usar uma teoria alternativa de gravitação, é uma possibilidade de você lidar. Então, há uma possibilidade de você ainda trabalhar em teorias de gravitação, tentando entender como é que as estruturas se formaram. Porque a outra é a questão da energia escura que você observa olhando as curvas de desvio, de rotação de galáxias, etc., que não bate entre o que é que é esperado teoricamente e o que é que é medido. Então, isso dá origem ao que se chama de matéria escura, a cosmologia canônica ortodoxa, ela propõe a existência dessa matéria escura para ajustar a curva. É uma matéria que ninguém, ninguém, há evidências, mas ninguém, não é, não é, não é consensual ainda. Há ainda pessoas tentando mudar a teoria de gravitação para explicar esses movimentos. Outra é a questão da aceleração do universo, que dá origem à energia escura, é um lugar, é uma motivação para você ainda trabalhar com tiras e as alternativas da grutação e essa aceleração do universo. Eu vou mostrar um filmizinho aí, algo desse tipo, a partir de um certo momento, o afastamento entre as galáxias começa a se dar de forma acelerada. Isso é relatividade para explicar no conceito da relatividade, você tem postular a existência decente escuro, que ninguém sabe a natureza microfísica e que ninguém tem confirmações, mas é uma maneira de ajustar a relatividade geral com esse fenômeno observado de aceleração do universo. Então, há pessoas que, em vez de seguir o caminho de postular a existência decente que ainda não se mediu, modifica a gravitação para explicar essa coisa que é a aceleração. E temos também, opa, desculpa, eu devia ter feito aqui fora, temos também a necessidade de uma teoria contra a gravitação, a relatividade não há caminho, não há saída, ninguém pode renormalizar, tem problemas teóricos intransponíveis. então nós não temos uma teoria de gravitação. Então, há lugar ainda para se trabalhar com teorias modificadas da gravitação, considerando o meu comentário anterior e estou dando algumas motivações, tem outras. Algumas delas eu vou usar teorias que usam essa motivação, é a motivação principal e essa aqui não há outra teoria, pelo menos no enunciado final eu vou dizer nós fizemos aqui. Não sei se eu vou chegar lá, mas a ideia é ser gratificante antes de apresentar só coisas que não. Vou falar de uma coisa que é a relatividade geral e aí Tobias estava conversando com ele, vou falar bem por cima, depois vou dar um pouco do insight de que essa coisa pode ser definida formalmente, como você mencionou. É a ideia da topologia, a gente modela o mundo ou trabalha na relatividade geral com variedade, são espaços, tem uma definição matemática, localmente, mas o fato é que a gente trabalha aqui no local, a gente não sabe como é essa coisa globalmente. A física regula quase toda é local, a gente começa a fazer coisas locais quando começa a trabalhar com a topologia, com ações diferenciais, leis locais. então, a relatividade geral como uma teoria física local, ela não me diz qual é o espaço subjacente, o espaço-tempo subjacente. É uma questão aberta, transcende a teoria. Talvez uma teoria quântica de surgimento do universo possa lhe dizer algo sobre uma possível topologia, mas a questão é que a gente não sabe a topologia e uma coisa muito fundamental é que diferentes topologias podem admitir uma mesma geometria, que é a coisa básica da relatividade geral. Então, uma geometria ela pode até de certa maneira colocar vínculos numa topologia subjacente, onde é que eu estou botando essa medida de distância, mas ela não diz se isso aqui é isso aqui. Ou seja, a mesma geometria euclidiana vale para duas topologias bem distinta e bem trivial esse caso, bem simples. E a relatividade não me diz, é uma lei física local, ela deixa a coisa em aberto. Só falar um pouquinho de representação de como a gente representa e aí tem a ver com tudo isso. Se eu tenho isso aqui e quero fazer virar um cilindro, eu pego isso aqui e colo com isso aqui fazendo isso. Tem um cilindro lá. Então, a gente representa isso aqui, como pega esse retângulo e diz que esse lado é esse. Isso equivale a dizer, olha, se eu colar, dá um cilindro. Então, é uma forma de representação bem geral. Vou já falar sobre um pouquinho, mencionar o formalismo, mas o fato é que eu então digo que isso aqui representa o cilindro. Olha isso aqui colado. É o que eu fiz com papel. e que aquele toro, que são dois cilindros, no sentido de que eu colo aqui e depois faço isso aqui e colo de novo. Eu faço dessa maneira. Duas colagens aqui. S1 por S1. Isso eu faço com polígonos e se forem tridimensionais, que é o nosso universo regular, eu troco polígonos ou poliados. Aí eu estou representando, não mais com aresta, mas as letras é que me dizem como eu identifico. Isso aqui é o famoso toro, que todo mundo quase usa como exemplo de topologia não trivial. É uma topologia não trivial que admite em todos os pontos a geometria euclidiana. E aí está, Tobias, formalmente aquilo que você estava falando. A gente faz isso e classifica isso. Outro exemplo, vou já voltar ao que eu estava dizendo. Aqui a colagem se dá idêntica a essa, exceto nessa face F, que há um giro de pi e isso é outra topologia não trivial. Alguém pode dizer posso inventar poliedros e colagens e fazer multidões de coisas. Não, não é assim, não. Essa coisa não é inventada não. Primeiro você tem que garantir que em todos os pontos a geometria euclidiana, nesse caso aqui, porque são topologias euclidianas, ela vale sem distinção. Depois existem maneiras matemáticas de você fazer isso que é pegar espaços de cobertura e fazer conscientes por grupos. Essa ação de grupos ela mostra como você tecela o espaço de cobertura e as possíveis maneiras de você transparar. Então não é uma coisa de brincadeira não. Você demonstra por exemplo que a geometria euclidiana que é do R3 ela tem além do R3 17 e só 17 classes de topologias não triviais que admite a geometria euclidiana em todos os seus espaços. Em todos os seus pontos quero dizer. Então essa coisa se formaliza bem feita até como comentei ontem com o Tobias e que nos casos de euclidiana estão esgotados só para fazer o enunciado no caso de geometria esférica está toda todas estão classificadas mas já geometrias hiperbólicas não tem uma classificação embora saiba-se que o número é infinito. Então tem infinitos espaços que no caso hiperbólico que admite a geometria hiperbólica localmente se o universo fosse hiperbólico teríamos um grande problema com a escolha de um conjunto infinito parece que as observações indicaram que o universo é plano plano no sentido de ter uma geometria plana ter uma geometria euclidiana então isso é um ingrediente voltando ao meu ponto que a relatividade geral e as outras teorias de gravitação não nos dão é aberto as teorias diferenciais locais não me dão qual o espaço que eu estou trabalhando onde estamos qual é a variedade para aqueles que querem o rigor e essas coisas tridimensionalmente são conhecidas para três dimensões para quatro não tem uma classificação ainda para duas é completamente esgotada só tem quatro classes distintas para duas então toda essa coisa é conhecida do ponto de vista é esgotada os matemáticos fizeram isso esgotado mas olha eu queria antes de passar adiante chamar a atenção não obstante o seminário do Tobias e do Múcio da importância da topologia num exercício bem trivial de escola você tem uma carga as linhas de campo tem uma carga e se o universo tem infinitos bom vai para infinito morre lá no infinito o campo tende a zero nem infinito ensinamos aos nossos estudantes mas se a gente estiver num espaço que não tem infinito o que a gente faz? para onde vão as linhas? não vamos para infinito não tem infinito se for uma três esfera vai ter que fechar em algum momento saem radialmente vai ter sim fechar em algum momento fechar em algum momento significa o que? que tem uma carga negativa lá então um espaço com S3 não admite cargas isoladas a topologia impõe uma estrutura dipolar então a neutralidade do universo por exemplo que é uma coisa que os astrônomos assumem como uma hipótese em média deve ser eletricamente neutra a gente pode mostrar como uma consequência topológica se o universo for finito compacto terá que ser e nós lidamos com isso nesses trabalhos aí terá que ser neutro a neutralidade é uma consequência então a topologia ela pode me dizer por exemplo que o universo é neutro pode dizer outras coisas várias coisas ou seja ela tem um papel por exemplo um trabalho que nunca publicamos estudando polarização de ondas eletromagnéticas em topologias não triviais e mostramos que há topologias que excluem modos de polarização admitem outros e excluem outros então ela também terá efeito em propagação de sinais oscilatórios propagação de modos de polarização em particular ondas gravitacionais ondas gravitacionais ela pode servir de utilidade as ondas estocásticas primordiais que acredito que existem e são estudadas se uma topologia não trivial ela pode me revelar coisas do universo primordial bom outra questão que a relatividade não e essas se misturam no meu seminário essas questões se misturam eu falei um pouquinho de topologia só para dar um outro exemplo de topologia que eu tenho um pouco trabalhado com ela você pega oscilações quânticas de campos eletromagnéticos em topologias não triviais pega uma partícula bota num espaço com topologia não trivial e estuda um movimento browniano de uma partícula as oscilações quânticas sendo induzidas por um efeito topológico e é bem curioso é bem interessante é uma coisa que a gente está brincando volvendo para cá eu disse uma coisa que a relatividade também deixa em aberto é a possibilidade de relação causa-efeito ser violada não se choque não se choque porque isso nasce de uma maneira muito muito bonita na relatividade geral eu vou dizer um pouco sobre ela o nosso trabalho tem a ver com os dois ingredientes topologia e possibilidade de relação de causalidade a gente sabe que na relatividade geral a gente tem eventos e tem relações se vale a relatividade especial desculpa estou dizendo bobagem se vale a relatividade especial tem as relações tem uma cronologia de eventos do passado com o futuro para aquele dado evento e só as coisas dentro desse cone podem alterar as coisas no futuro do cone e a relatividade geral tem isso como conteúdo local a relatividade geral é uma teoria invariante por transformações locais de Lorentz e vale a relatividade especial e se a gente fica na coisa local da relatividade geral não tem nada a fazer a causalidade é preservada bonitinha tem essa relação de causa e efeito um pouquinho d'água desculpa mas a gente não sabe como esses pontos de luz podem ser aumentados digamos assim no sentido de que a gente só sabe as coisas locais e não sabe qual é o espaço-tempo subjacente e que portanto podemos ter coisas viagens desse tipo em princípio podemos ter viagens desse tipo note aqui tem um cone de luz tudo passado futuro duro mas a topologia é tal que ele vai localmente vale a relatividade especial localmente vale localmente vale etc em todos os lugares vale tem relação de causa efeito preservada mas na coisa não local global pode ser permitida uma coisa desse tipo uma curva pela topologia note que eu tenho que sair do local eu tenho uma curva e que em algum momento ele note que ele começa a entrar esse P no cone de luz do passado dele isso dá origem a paradoxos incômodos incômodos paradoxos mas eu queria lembrar as que ficam tão incomodadas que o determinismo se abriu mão do determinismo para se fazer a mecânica quântica a mecânica quântica ela tem incerteza ela não é determinística é uma coisa estatística então quem se apegou ao determinismo jamais seria feito uma coisa quântica porque o determinismo tem que abrir mão então a causalidade então paradoxos como desse tipo um viajante vai ao passado mata o seu avô e impede que a sua mãe o conceba então impede que ele exista são paradoxos fantásticos lógicos eu vou já discutir detalhes desse paradoxo a situação o relacionamento o lápis do clássico o estado o relacionamento o informatismo para não descar a situação de facilidade o que aqui também tem uma situação sobre o clássico talvez eu vou chegar no seu ponto quando eu for tratar teorias contra gravitação acho se não me cobra tá bom mas eu entendo o seu comentário então se se isso é possível eu volto a ele eu volto ao seu comentário se isso é possível tem coisas muito esquisitas não estou nefando as coisas esquisitas mas o livro pensar como dizia o Milo Fernandes é só pensar então temos que ter liberdade de pensar a relatividade geral começaram a surgir não obstante não obstante a validade local da relatividade especial soluções plausíveis que tinham o fenômeno de violação aqui estão algumas referências em que são soluções das equações de Asta com conteúdo físico plausíveis é claro que eu não esgotei tem mais tem bem mais eu peguei algumas mais famosas e essas soluções apresentam o fenômeno de violação e causada e aí causa-se um incômodo enorme não é nome incômodo enorme a menos que você aceite a violação o debate e tudo então tem algumas saídas propostas uma pelo Roque eu vou mencioná-las que é a proteção cronológica e um outro nove coves depois vou mostrar um pouquinho do resultado do que a gente fez nessa área mas o fato é que a relatividade traz a balha uma coisa incomum ela traz a balha muitas coisas em comum a gente hoje começa uma astronomia até então a astronomia se baseava no espectro eletromagnético hoje quando a gente começa a medir um sinal que não é mais eletromagnético a gente começa a ter uma astronomia completamente distinta a gente está medindo um sinal completamente novo que são as vezes gravitacionais que nasce na relatividade geral então depois eu vou voltar a um comentário sobre isso mas o fato é que isso incomodou muita gente e o Roque num trabalho muito citado ele propõe o 80 um pouco ao longo da linha do que o nome argumenta olha é porque é uma teoria clássica se levar em conta as coisas quânticas uma teoria quântica deve prever deve evitar esse fenômeno de violação da causalidade o fato é que isso até hoje ninguém mostra é uma conjectura tem uma discussão exemplos contra e a favor e ninguém tem uma teoria quântica de gravitação então repito uma conjectura que nós examinamos num dado contexto peraí o que é que não tem nada a ver desculpa eu não estou entendendo a tua pergunta não ele só especula ele não usa nenhuma teoria de gravitação sim 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 eu vi eu li o trabalho não fique repetindo o trabalho não por favor eu não quero entrar numa coisa técnica do trabalho você está dizendo eu li ora 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 poxa estou dando uma conjectura podemos discutir depois tecnicamente mas o que ele faz eu sei o que ele fez nós examinamos essa possibilidade de curva de tempo fechada em algumas teorias e só para dar uma ideia da coisa técnica como é você tem uma forma de medir o elemento de linha e nessa seção aqui esse termo desaparece porque eu tomo T constante aquele termo desaparece o R vira um círculo eu tenho só aquele termo que dependendo do sinal desse G pode trocar de sinal então a curva de caráter espacial pode virar temporal e vice-versa então o sinal do G é determinante e o fato é que para essa classe aqui em que H é dado por isso note que G e H estão relacionados a partir de um certo raio aquelas circunferências são curvas tipo tempo fechado porque o sinal do G muda essa é a ideia para fontes físicas razoáveis e plausíveis nós examinamos esse tipo de espaço em vários contextos aí só para chamar atenção para o sinal do G aqui é o mais recente claro que eu tive o cuidado de olhar essas teorias passando a teste de ondas gravitacionais o que se tem de restrição para para ser uma teoria ainda aceitável pode não ser amanhã no sentido de que pode pode ser que quando sofisticarem os limites das medidas das ondas e puderem impor mais vínculos de polarização ela seja excluída então nós dizemos isso e não encontramos nada diferente da relatividade geral no sentido de que ela também permite violação de causalidade exames lamos numa teoria ou numa linha teórica eu não diria que isso é uma teoria o mesmo problema quântica a Rural pretende contornar alguns problemas da quantização que nasce com a relatividade geral aí nós encontramos um exemplo que tem soluções da relatividade que são excluídas no contexto dessa do que de certa maneira mostra uma certa consistência com a hipótese da proteção cronológica do Hawking e examinamos nessas teorias que tem variância de 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 mas não encontramos nenhuma novidade eu vou parar por aqui com alguns comentários não sei acho que meu tempo está chegando de fato levanta problemas bem desconfortáveis permite a existência de máquinas do tempo que é uma coisa intrigante a questão que aqui o ponto que eu coloco é que a gente pode ter duas posturas olha eu simplesmente acho que isso é não físico porque eu defino o que é físico como uma coisa causal necessariamente mas ao tomar essa postura eu posso estar deixando de examinar possibilidades físicas novas por caminhos novos por uma questão a priori essa questão não nasce isso de uma teoria leviana não nasce isso de fontes leviana e aí eu venho e bloqueio a coisa e digo eu não vou examinar isso porque isso aqui então esse ponto eu posso estar ao tomar essa postura eu posso estar desencorajando o exame de possibilidades não estou dizendo no contexto só clássico não longe de mim estou dizendo isso examinando ontem antes de terminar preparar esse seminário eu verifiquei que essa coisa tem sido tem sido feito testes e aí eu não acompanhei isso aqui eu não li não nem esse nem esse li só abstrato resumo mas tem fico 90 já te digo desculpa 92 eu acho então tem há experimentos no nível quântico simulações de curvas tipo tento fechada isso aqui é um trabalho da Nature Communication e tudo mas isso aqui eu não conheço é só para mencionar que ainda bem que tem pessoas que não aceitam o dogmato de que a gente deve jogar isso fora porque última coisa e aí muito importante que relaciona os dois ingredientes que eu fiz desculpa Marco é que a gente só terá situações de curvas tipo tento fechada quando a topologia do espaço tempo permitir então o ingrediente topológico que eu mencionei que não é definido por uma teoria ele acopla com o meu tempo de uma forma tal que essas curvas são possíveis permitidas então a questão de violação ela não é uma questão local que vai lá relatividade especial bom pode ser até que em algum momento se diga que ela é uma teoria uma coisa emergente mas supondo que vale essa coisa tem que se acoplar ou seja o tempo pode ser assim mas o tempo pode a física pode permitir um tempo distinto que é valor distintamente essa é a coisa a propósito disso ainda preparando esse seminário eu notei que os matemáticos se preocupam um pouco com isso e tratam conjuntos 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 de eventos e tentam formular o que são conjuntos causais etc mas eu não tive tempo de examinar para dizer um pouquinho mais para vocês ou seja essas variedades os pontos eventos dessas variedades você pode estudar a estrutura causal e tirar teoremas sobre estruturas causais com a origem da física por exemplo então essa coisa que nasce como uma patologia estranha da relatividade geral ela pode ter motivações na área quântica pode ter motivações na área matemática mas o fato é que se a gente diz bom acabou não terá nada então a grande coisa é pensar de que um label só não resolve coisa alguma ok obrigado gente obrigado perguntas tem havido você mesmo acho que trabalhou tentativa de identificar nos dados observacionais por exemplo da CMB e outros identificação de uma não topologia trivial no universo qual é a situação disso desse ponto de vista observacional Fabio eu te agradeço por essa pergunta eu acabei de vir no encontro SPF em que eu dei uma palestra sobre exatamente isso o Fabio se refere a questão da topologia do universo hoje que é a seção espacial que tem eu vou chamar de previsão uma previsão de que deve haver nos dados de CMB o local mais longo mais longe que a gente consegue observar nos mapas da radiação o codifú na esfera de CMB deve haver circunferências com mesma distribuição de temperatura e que se casam em pares se a topologia não for trivial do universo essa é uma previsão desde então dessa previsão existe meia dúzia de tentativas de se encontrar esses ciclos com mesma distribuição de temperatura de flutuação de radiação da radiação cósmica de fundo desculpa seria a mesma sim 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 esse é o resultado das imagens múltiplas que a topologia mas essa busca é uma busca boçal boçal no sentido que é grandiosa boçal no sentido que é extraordinária é uma história demanda computacional imagina você tem uma esfera com milhões de picos escolher um ponto como centro de uma circunferência que você vai buscar duas com mesma distribuição nessa esfera então você escolhe um sobre alguns milhões de pixels e aí escolhe um raio bom e agora eu quero buscar uma que tem essa distribuição que eu encontrei nesse raio tem que escolher outro ponto então é aquele número menos dois aqui e por aí vai só estou dando ideia é uma busca no espaço de seis parâmetros essa busca gigantesca foi feita e foi feita com limites viu Júlio os limites são circunferências que são os centros são pontos antípodos ou quase antípodos para essa busca com raios note que todas as circunferências tem raios que são medidas em ângulos com raios até 10 graus nem o grupo do WMAP nem o grupo do PLAMP encontraram elas para essa busca limitada mas tem um trabalho que nós fizemos em 2016 em que nós mostramos primeiro que tem várias variedades ou espaços com topologia não trivial que não são cobertas nessa busca no sentido de que essas circunferências elas foram procuradas ou antipodais ou quase mas tem variedades que dá muito quase muito longe do quase deles digamos assim depois que os raios das circunferências buscadas tem um limite 10 e nós enumeramos tabelas de variedades com limites menor que 10 então essa busca apesar de dois grupos terem se envolvido muito de jeito nenhum responde de que não há esse ciclo outra coisa do ponto de vista filosófico ausência de evidência não é evidência de ausência o fato de não ter encontrado não significa que lá não exista então tem esses limites não cobertos tem esse argumento filosófico então isso é uma questão em aberto tão em aberto que o grupo que procurou do Planck acabou de lançar uma semana e pouco atrás um trabalho em que eles explicam anomalias de CMB em largas escaras angulares o Starkman que você conhece é qual circulam que uma topologia bem simples que é plana slab space ela explica aquela curva anômala não quer dizer que ele está provando a topologia está dizendo que é consistente então a resposta numa só frase é do que diz respeito a topologia do universo é um problema em aberto e nem os grupos do Planck nem o do WMAP decidiram e nesse trabalho que eu mencionei nós mostramos que esse método esse esquema bolado de buscar círculos no céu jamais cobrirá círculos com raios menores que 5 pelos efeitos de degradação da onda de micro-ondas que vem no caminho até aqui são vários efeitos de graça lentes etc e que essa curva de deteção falsa ela cresce estupidamente quando os raios são muito pequenos você nunca terá um sinal acima dessa curva de falsa deteção se o rai for muito pequeno então eu diria alugar até para novos métodos de busca dessa topologia mas a questão do Júlio é importante desculpa eu estou avançando demais desculpa é importante porque a única maneira de você decidir se o universo é finito ou não é via topologia não é localmente que você vai com medidas locais sim mas não é localmente que você vai decidir como é uma variedade do espaço-tempo então a questão de finitude do universo é uma questão topológica que é essa que ele estava mencionando eu gostaria de voltar à questão da curva time-like agora bom sobre quanto gravidade quantica ninguém sabe como é a gravidade quantica por isso tem várias propostas pode dar resultado diferente mas tem casos que são intermedios que é fazer teoria de campo na métrica de background dada tipo Birell-Davis Wold agora nesse caso tem todas as ferramentas para ter resultados por exemplo fazer primeira ordem em loop gostaria de saber como funciona se se pega essa métrica de tipo Gödel e se faz a teoria a quantização em cima dela a teoria de mecânica quantica fica unitária ou não? primeiro tem que examinar não posso responder uma coisa tão rápida assim não arrisco dizer como ficaria agora acho estranho se você queira mudar uma teoria por um exemplo não sei se a gente entende o teu ponto você pode verificar se ela acomoda ou não aquela situação de solução no seu contexto para uma fonte física com aquela patologia isso eu entendo o que você está ensinando me pareceu algo mais que isso não sei se eu te respondi mas podemos conversar um pouco mais se você quiser pela disposição eu queria se possível comentar se Marcelo sobre dois pontos do teu seminário não especificamente sobre relatividade geral mas dois pontos um por exemplo sobre não a topologia mas a geometria é um trabalho acho que 97 do Vitor Oguri com Caruso Francisco Caruso em que eles a partir de dados observacionais propõem um desvio da geometria euclidiana de R3 para R3 menos Epsilon por exemplo usando dados observacionais um Epsilon bem pequenininho então se possível comentar sobre isso sobre essa possibilidade não só de uma topologia diversificada mas incluindo também uma geometria fractal por exemplo seria possível esse é um ponto e o outro ponto se possível comentar também que de certa maneira uma certa retomada do velho e antigo Mond do Milgros para a questão da matéria escura por exemplo um artigo eu acho que tem algum tempinho do Blanquet em que ele tenta dar um aspecto mais sólido para a teoria do Milgros de modificação da gravidade incluindo a possibilidade de um tipo de polarização meio que imitando a teoria da eletrostática com a polarização de alguma coisa talvez o Varro ele nem sabe mas dando uma ideia mais consolidada para a teoria do Milgros então são na verdade duas perguntas essa última eu vou ficá-lo devendo para não dizer coisas erradas quanto a questão da geometria a vastidão de dados que cresceu nas três últimas décadas de CMB supernova aglomerado de galáxias oscilações bariônicas todos esses dados e são analisados por esses grupos todos plant double map para citar dois deles e dados de experimentos diferentes com sistemáticas diferentes precisões diferentes são postos numa mesma estatística de análise e a separação é da ordem 10 a menos 2 do parâmetro de densidade que indicaria a geometria plana então eu diria é muito difícil chegar a algo distinto da geometria euclidiana embora haja ainda estatisticamente a possibilidade porque você tem regiões de confiança em 8 níveis em 7 níveis cabe o que nós chamamos de flatline mas cabe também as vigiâncias da flatline dentro do nível de confiança e você realmente só terá uma resposta meu sentimento final e certezas observações sempre observacionais sempre existem então você nunca terá uma reta como é o que está previsto no modelo padrão mas a forma de você ser definitivo com relação a geometria do universo é detectar uma topologia que só admite a euclidiana então a detecção da topologia é a única forma com exatidão matemática de dizer olha a geometria tem que ser plana porque a topologia é essa e as classes de topologia são disjuntas você não vai de uma classe euclidiana para uma classe esférica para uma classe hiperbólica então se a topologia é plana ela só é consistente com a geometria plana é a única forma mas não deixe de considerar que grupos enormes e vários fizeram com muito mais dados isso que você está mencionando e que a resposta é euclidiana mas ainda é consistente com o modelo de formação de estrutura que é o modelo inflacionário que prevê que a geometria é tanto quanto a gente possa precisar ter uma ordem bem precisa ela deve ser euclidiana se existir inflação então cuidado para tirar conclusões com um pouquinho de dados cuidado eu vou pedir que já que a gente chegou na hora do coffee break foi muito bom agradecer ao Marcelo obrigado a vocês pela paciência que a gente continue a conversar já que gerou tantas perguntas já que gerou tanto interesse continue a conversar agora no coffee break obrigado a vocês Obrigado.